Sejam bem-vindos a mais um vídeo, agora é a vez da empresa Voyage Transportes e Turismo, da cidade de Aracaju, Sergipe. Infelizmente não achei nada sobre a sua história e se essa empresa está em operação até hoje ou já foi extinta. Se vocês conhecem essa empresa e sabem algo sobre ela, compartilhe conosco aqui no campo dos comentários. Essa empresa é composta por ônibus urbanos e ônibus rodoviários e algumas raridades, por exemplo, como o Nilson Diplomata 330 no chassi Scania B711. E também tem umas curiosidades, como por exemplo, tem o Marco Polo Geração 4 1400 com a frente do Marco Polo GV 1150. Mais uma empresa de ônibus antigos que você só vê aqui no canal e na página Clube do Ônibus Antigo. Aproveitar e mandar um grande abraço a todos os amigos que sempre acompanham meus vídeos no canal e na página Clube do Ônibus Antigo. Obrigado a todos vocês pela força! E aí, gostaram do vídeo? Então deixe seu joinha, compartilhe esse vídeo com todos os seus amigos e em todas as plataformas e deixe o seu comentário. Se você estiver no Facebook, já vê um seguidor na página para estar sempre atualizado com novos vídeos que sempre posto todos os dias para vocês. Se você for do YouTube, já se inscreva e ative as notificações. Muito obrigado a todos vocês, fiquem com Deus e até o próximo vídeo!